Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal eu te ensino uma das receitas que eu mais gosto que é um empadão de frango só que a receita aqui de hoje ela é bem diferente porque o recheio não tem explicação ele é nota 10 e a massa ela desmancha na boca ela meio que derrete, sabe? aquela massa assim bem amanteigada no geral a receita é bem simples e antes de irmos para o vídeo eu tenho uma novidade para vocês que todos os ingredientes estarão escritos aqui na descrição e para quem gosta de ter também a receita no modo de preparo por escrito para poder estar anotando num carderninho ou então imprimir tem um link do site também na descrição que é só clicar e você tem acesso a tudo isso então vamos deixar de conversa e partir o Tiense na fase da receita de hoje combinado? Bora lá! A primeira coisa que nós vamos preparar aqui é o recheio de frango porque ele deve estar frio, tá gente? Temperatura ambiente para a montagem do empadão em si aqui eu estou com uma panela bem grande porque é bastante recheio mesmo aqui ó, fogo alto dentro da panela nós vamos começar preparando aquele refogado maravilhoso então aqui eu tenho 3 colheres de sopas de azeite quem não quiser estar utilizando azeite pode ser óleo sem problema nenhum ou então banho de porco a gordura que vocês quiserem eu sempre gosto gente de começar o tempero do frango com um refogado bem caprichado então aqui no azeite quente eu coloco uma cebola cortada bem pequenininho eu gosto de cortar todos os ingredientes bem picadinho depois da cebola eu já posso colocar o alho vou colocar tudo junto aqui e de alho são 3 unidades piquei bem picadinho também aqui nós vamos mexer bem até essa cebola ficar translúcida aí aqui vocês tem que prestar atenção porque não é para dourar demais devido ao alho ele ter menos água do que a cebola se você for dourar para os dois ficarem iguais daí o alho corre o risco de queimar e alho queimado não é interessante então basta a cebola ela ficar murchinha certo? quando ele começa a querer dourar dessa forma aqui nós já continuamos com os outros ingredientes eu gosto de estar usando também pimentão aqui eu coloquei um quarto do amarelo e um quarto do vermelho certo? ou seja, meia unidade de pimentão no geral aí você pode usar o que te agrada mais vou estar colocando também um pouquinho de pimenta essa pimenta aqui ela arde, tá? pimenta picante vou colocar a quantidade de agostas só um pedacinho mesmo bem pequeno aqui eu mexo um pouco nossa, o cheiro disso daqui, gente tá surreal, viu? dentro desse refogado já posso colocar uma pitada generosa de sal temperar também com um pouquinho de páprica quantidade de agosto eu gosto de estar colocando também um pouquinho de açafrão os meus pouquinhos, gente é um pouquinho muito, viu? e um pouquinho de pimenta do rei misturo novamente, ó ele já ganha bastante cor e sabor também aqui eu já venho com o tomate, ó piquei dois tomates não retirar a semente pode deixar certo? adiciono também uma latinha de milho verde quem gostar de ervilha pode estar utilizando ervilha também aqui dentro eu tenho um pouco de azeitonas pretas quantidade de agosto eu disse pra vocês que o meu frango ele é super temperado aqui eu refogo, gente todos esses ingredientes por aproximadamente um minutinho para esse tomate ele murchar um pouco o cheiro tá incrível e olha como que fica, gente quando o tomate ele murcha bem, ó fica um refogado bem úmido e suculento aqui a gente já começa a colocar o frango deixa eu pegar aqui, ó eu estou utilizando 800 gramas de frango no total aí eu tô colocando aqui com a mão, ó pra gente, né dar uma espalhada antes, ó com a colher pra não encher muito aqui essa panela é bastante recheio porque eu gosto de empadão ele no capricho bem caprichado mesmo mexe aqui um pouco, ó reduziu aqui, né termino de colocar o frango junto ao frango eu venho com um sachê de molho de tomate e um pouquinho do caldo do cozimento aí a quantidade do caldo você vai colocando aos poucos porque é interessante o recheio ele ser suculento mas não ter caldo certo? então por isso que é bom você ir dosando coloca aos poucos ó vai mexendo o frango com todos esses temperos você percebe que o frango ele ganha bastante cor mesmo tô falando aqui já ficando com água na boca, gente olha aqui a beleza que tá esse recheio de frango bem úmido e temperado aqui eu vou tá refogando esse frango por aproximadamente uns 3 minutinhos até ele ficar no ponto, tá? não pode ter água gente não pode ter caldo ele tem que ser suculento porém sem caldo não esquece esse detalhe se passaram 5 minutinhos e olha só que recheio de frango mais suculento tão vendo? e sem caldo nenhum ó apenas suculento que é o que nós precisamos aqui eu gosto de tá finalizando o recheio com bastante cheiro verde é opcional eu gosto muito então aqui eu venho com bastante cheiro verde e coloco aqui no recheio eu não irei usar requeijão eu vou deixar o requeijão pra montagem do empadão em si mas olha só gente que recheio mais lindo que ficou tão vendo? já experimentei o sal tá super ok de sal o tempero tá hiper bom do jeito que eu gosto mesmo e esse daqui é o recheio do nosso empadão de hoje olha só incrível né? desligo aqui o fogo vamos aguardar esse recheio ele esfriar e enquanto isso já vamos preparar a massa agora nós vamos preparar a massa que ela é super suculenta primeiro ingrediente farinha de trigo aqui eu tenho 700 gramas venho com a manteiga que são 350 gramas manteiga gelada certo? pode ser margarina ou então banha vocês que decidem aqui eu tenho 4 gemas e por enquanto são esses 3 ingredientes aí nós vamos ó apertando a manteiga que ela está fria nesta gelada junto com a farinha de trigo até ir dando ponto da massa se precisar nós vamos adicionar um pouquinho só de água pra ela atingir o ponto correto já desmanchei aqui toda a manteiga e olha como a massa ela fica umidazinha tá vendo? mas ela ainda não está no ponto e gente sério façam essa massa pra vocês verem o tanto que ela fica saborosa e desmancha na boca mesmo nesse ponto aqui só pegar o que caiu aqui fora né? nesse ponto aqui nós vamos estar colocando água aos poucos bem aos poucos e vamos apertando a massa até ela dar o ponto o ponto é quando formar uma bola quando essa massa ela se unir por completo tá vendo? quando você coloca um pouquinho d'água ela já vai unindo bem mas o ponto é quando tudo se unir olha só o ponto dessa massa que coisa mais linda tá vendo? ela homogeneiza por completo e fica uma massa bem gostosa parece bastante com massa de modelar nesse ponto aqui ah gente eu não coloquei sal porque a manteiga que eu utilizei ela continha sal certo? se você for utilizar uma manteiga ou margarina sem sal aí você coloca um pouco de sal eu usei aproximadamente num total uns 80 ml só de água foi bem pouquinho mesmo só para dar o ponto rapidinho ela chega no ponto e vou levar agora depois de colocar o plástico filme em contato com ela eu vou levar para a geladeira por aproximadamente 20 minutinhos que é o tempo aí que eu ralo o queijo e mussarela e o nosso frango ele termina de esfriar aqui pessoal deixa eu mostrar pra vocês ó eu dividi a massa porque eu vou começar abrindo essa parte pra gente conseguir né tá colocando a massa deixa eu afastar aqui pra mostrar vocês tudo direitinho pra gente tá conseguindo forrar tanto o fundo da forma como também as laterais essa forma aqui ó ela é de fundo removível aquele fundo falso mas você pode fazer em qualquer forma ou então também refratário que dá super certo a diferença é que você não consegue desenformar se ela não tiver esse fundo falso eu gosto de abrir a massa gente em cima de papel manteiga mas se você quiser ir pegando de porções e apertando na forma super dá certo mas eu prefiro fazer primeiramente uma base assim ó esticar a massa o máximo que eu conseguir dessa forma utilizando papel manteiga que aí é mais fácil de jogar por cima da forma certo então eu vou abrindo aqui a massa e volto já aqui pessoal ó já coloquei parte da massa venho então com as mãos ó assentando bem ela aqui aí toda a parte que ficou faltando a gente faz os remendos sem problema nenhum pode ir pegando pedacinhos de massa ó e fazendo os remendos eu tô subindo até o topo aqui da forma mas não necessariamente a gente vai é usar até o topo porque vai depender de como que vai ficar o recheio aqui aqui gente como vocês estão vendo ó terminei fica com as leves marcações né das emendas mas fica pela parte de dentro não tem problema nenhum e aqui do lado ó já abri né a parte onde eu vou tampar o empadão deixa eu só mostrar aqui vocês ó eu abri no papel manteiga aí ó agora é hora de rechear o nosso frango já está frio aqui então vamos fazer uma boa camada de frango aqui vamos colocar bastante frango a metade do frango na verdade porque aí na metade do frango nós vamos colocar o queijo mussarela e finaliza com o restante venho então com 250 gramas de queijo mussarela disse pra vocês que esse empadão aqui é o capricho puro olha só espalhei aqui o queijo dando uma leve apertadinha pra compactar venho com mais mais frango coloca o frango aqui por cima tô dando só uma espalhadinha aqui bem legal vou vir então agora gente ó com requeijão como eu falei pra vocês é super caprichado aqui eu tenho 200 gramas de requeijão e eu tô colocando assim ó em pontos separados porque aí depois a gente espalha com mais facilidade certo requeijão coloquei agora a gente vem ó e dá uma espalhadinha bem legal pra todos os pedaços conter requeijão e jogo aqui em cima certo ó aperto bem retiro o papel manteiga e vou gente ó apertando pra ela ficar bem encaixadinha tá vendo ó vai apertando bem principalmente na bordinha pra fechar bem ó aqui eu vou quebrar assim ó mas eu vou dar o acabamento com a faca pra ela ficar impecável só mesmo pra reduzir o tamanho aí a parte da faca você vem ó e vai dando todo o acabamento ao empadão tá vendo olha aqui pessoal que coisa mais linda né aí aqui no centro a gente faz um xizinho ó x feio né esse que eu fiz pra gente poder levar pro forno é só pincelar uma geminha aqui por cima pra ele ficar bem dourado coloquei aqui né pincelei bem a gema como vocês estão vendo agora eu vou levar para assar em forno 200 graus forno já pré aquecido até esse empadão ficar bem dourado por cima então é isso pessoal espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje esse empadão é simplesmente uma delícia a massa ela derrete na boca poucos ingredientes tudo muito simples o frango ele tá caprichado demais e daí você pode estar utilizando esse recheio em outras coisas que vocês quiserem em lasanha em salgado enfim em tudo super combina aí deixa eu te dar uma dica se você for utilizar uma forma menor vocês podem estar utilizando a massa que sobrar e fazer essas mini empadinhas ou então se vocês preferirem fazer essa versão doce que não tem segredo nenhum é só pegar a mesma massa do empadão e do lugar de colocar frango vocês colocam leite condensado daí quando vocês levarem para o forno e assar ela fica meio que um doce de leite fica assim então ó vou estar provando com vocês essa empadinha ai meu Deus gente a melhor coisa da vida se tivesse uma pimentinha um molhinho de pimenta que eu amo salgado qualquer tipo de salgado com molho de pimenta perfeito e é isso gente antes de saírem do vídeo não esqueça de se inscrever caso ainda não esteja inscrito comente aqui embaixo o que você achou da receita de hoje e não esqueça de me seguir lá no instagram que por lá eu sou o Gabriel com dois L e o Freitas com dois S amo cada um de vocês aguardo todos no próximo vídeo super beijo e até lá tchau gente tchau gente tchau tchau tchau